busca nos currículos escolares das escolas de educação básica no Brasil. E hoje aqui nós convidamos pessoas que representam o poder público, tanto estadual quanto municipal, para vir aqui hoje, gentilmente, conversar conosco e a gente entender um pouco quais são as possibilidades de inserção, algumas dificuldades que as secretarias e prefeituras têm enfrentado, e para a gente entender um pouco também essa possibilidade, de que maneira a universidade também pode fazer essa articulação com o poder público. Nós temos aqui em Ouro Preto um curso de música que se iniciou desde 1999, então já temos mais de dez turmas formadas aqui em Ouro Preto, e o interesse nosso é que a gente, de fato, tem essa inserção da música aqui em Ouro Preto e na região, e nós temos profissionais formados, já muitos profissionais formados, nessa região aqui, formados pelo curso de música de Ouro Preto, e temos também em Belo Horizonte, na UFMG, temos também na UENG, quer dizer que profissionais aqui, para assumir, nós temos. Essa é uma grande discussão que tem no país, como nós vamos inserir, mas não tem profissional. No nosso caso aqui, nós temos muitos profissionais e, modéstia à parte, todos muitos bem formados. E temos muitos deles já trabalhando aqui próximo, na cidade de Itabirito e em outras cidades. Alguns aqui já em Ouro Preto. Então, eu quero agradecer a presença de todos e agradecer a Escola Estadual de Ouro Preto, que nos acolheu aqui hoje, e agradecer principalmente na pessoa do diretor José Eduardo Domingues, que foi muito gentil em nos ceder o espaço, a vice-diretora Kelly Souza Lima, que também nos apoiou na realização desse evento, e a pedagoga Ana Marina Rodrigues Oliveira Carvalho, que também nos deu muito apoio. Para iniciarmos, eu vou convidar para participar da mesa a Ana Azupo, que é diretora da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Itabirito. Gostaria de convidar a Crovimara Batalha, que é superintendente regional de ensino de Ouro Preto. E gostaria de convidar a Janaína Pena, que é superintendente pedagógica da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Pode sentar, fique à vontade. Nós vamos dar início ao nosso evento, nós vamos fazer uma primeira exposição dos nossos convidados, eles vão fazer uma pequena exposição, uma pequena palestra, e cada um tem aí 20 minutos, 25, para fazer a exposição, fique à vontade. E, em seguida, nós vamos abrir para um debate, que eu gostaria de ter a participação grande de vocês, aproveitando que nós temos as pessoas mais importantes aqui, representantes do Poder Público Municipal e Estadual. Então, é um momento muito importante para a gente conversar e para a gente dialogar. Então, vamos aproveitar isso amanhã. Muito obrigada. Você pode começar, Janaína? Pode ser? Depois a Crovimara e, por fim, a Ana. Pode ser? Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer para a Secretaria de Educação de Ouro Preto estar representada aqui. É sempre muito bom que a gente mantenha o diálogo com a universidade, principalmente num momento tão complicado que a gente está passando. Quanto mais nós pudermos unir as forças, mais nós iremos fazer. No momento em que eu fui convidada para participar desse evento, eu já coloquei que teríamos muito pouco a dizer, porque não existe, na rede municipal do Ouro Preto, a música. Então, nós não temos muito a dizer sobre isso. Estamos aqui muito mais numa posição de ouvir outras experiências, de estudar sobre a possibilidade. O que eu vim apresentar seria o quadro das nossas escolas, para que a gente possa fazer uma discussão em uma base real, que a gente não fique aqui sonhando sonhos que não sejam possíveis de serem realizados. Então, a rede municipal hoje, o nosso município, ele é muito grande, nós estamos falando de um município com 1.250 quilômetros quadrados, então, é um dos municípios maiores que existem. Nós temos algumas escolas que estão a duas horas de distância da sede, em todas as direções. Não é fácil a gente garantir uma educação de qualidade e com o mesmo nível de qualidade em todas essas escolas. que a gente tem o Ensino Fundamental 2, que é onde a gente tem o professor especialista em artes. Nós temos 13 escolas. Uma dessas escolas tem 30 alunos, juntando o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano. Então, vocês têm uma ideia de que o número de alunos que poderiam estar em uma turma está dividido em quatro. Então, essa é a realidade que a gente tem. Dessas 13 escolas, nós temos seis delas, praticamente a metade, que tem menos de 100 alunos. O que acontece, então? Nós temos hoje, na rede toda, para essas 13 escolas do Ensino Fundamental 2, sem a gente entrar em discussão Fundamental 1, seis professores de artes. Existem alguns pobres coitados que se deslocam para três escolas. Vocês pensem o que é possível de uma pessoa fazer trabalhando em três escolas diferentes. Muitas dessas escolas existem quatro aulas de arte. Não é preciso a gente ter nenhum conhecimento para saber que é impossível trabalhar qualquer coisa com o aluno indo naquela escola para dar quatro aulas. Não é nem um dia inteiro. Então, às vezes, aquele professor vai passar na escola parte da manhã da segunda-feira. Então, enquanto a gente estiver com essa situação, é muito difícil a gente vislumbrar qualquer melhoria nessa questão. Nós tentamos começar agora, a partir do mês de agosto, uns encontros por área com os professores de todas as áreas. E começamos a ter encontros também com os professores de arte. Conseguimos marcar dois encontros. É complicadíssimo a gente conseguir que esse professor esteja presente. porque, se ele tem que se dividir em três escolas da prefeitura, provavelmente, além dessas três escolas da prefeitura, ele também está em alguma escola do Estado, para que ele consiga, no final do mês, ter alguma coisa um pouco acima do razoável. Então, esse professor, além disso, ter um horário para encontrar com o seu próprio grupo de trabalho para decidir alguma coisa, é muito difícil. As discussões que esses professores levantaram no grupo que a gente fez, na última reunião que a gente fez, vai para além da música. Porque nós temos alguns desses professores que são da música, mas nós temos alguns professores que são do teatro. Nós temos alguns professores que são de outra arte. E aí? Como é que vai ficar essa discussão? Nós vamos discutir a música, mas e as outras artes? Vamos fazer o quê? Então, eu gostaria de ouvir as ideias de vocês, o que vocês têm discutido sobre isso nas escolas, e o que, principalmente, o município de Itabirido, que a gente sabe que está sempre um passo à frente nas discussões, tem feito para tentar solucionar esses problemas que, na realidade, eu vejo como muito complicados e que eles estão muito além de trazer a música para a escola. Eu acho que a arte está fora das nossas escolas de uma maneira geral. se ela estivesse presente nas nossas escolas, as últimas discussões que nós vimos por aí não teriam acontecido. Então, nós temos que ampliar a nossa discussão também para além da música. E me coloco à disposição para a gente estar discutindo outras questões e, principalmente, estar ouvindo algumas ideias do que vocês têm discutido aqui. Obrigada, Janaína, pela sua participação. Eu, na verdade, esqueci de me apresentar. Meu nome é Nair Pires, eu sou professora do curso de música, decana do curso de música, e, atualmente, eu estou como coordenadora do curso de licenciatura e a gente tem feito uma reforma, atualmente, no curso e que a gente vai querer, cada vez mais, ter uma relação mais próxima com as escolas, com os outros espaços de atuação. Então, esse evento é um primeiro de muitos que a gente, com certeza, vai fazer. E nós estamos realizando esse evento aqui hoje com a participação e é uma ideia que surgiu no PIBID, que também eu, agora, atualmente, estou como coordenadora do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E todos os bolsistas toparam fazer esse evento, acharam importante, e estamos aqui hoje com a colaboração de todos eles para a gente fazer essa discussão. Então, eu acho que o encaminhamento é que cada um podia fazer a sua apresentação. Vocês vão anotando as dúvidas e perguntas, e, ao final, a gente abre para uma discussão. Krovimara, por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa da pessoa da Nair Pires. Prazer conhecê-la. Como professora decana, coordenadora agora do curso de música. A Ana Azupo, nossa secretária de junta lá de Itabirito. E a Janaína, nossa subsecretária também da cidade de Ouro Preto, comentar a todos vocês. Como superintendente regional de ensino, nós também temos vários desafios, porque nós tivemos dois concursos recentes, 2011 e 2014, principalmente em 2014, abrindo vagas para professores de artes. artes compreendidas como artes visuais, artes plásticas, teatro, música, dança. Então, é global. Não é especificamente a arte musical. Lá, quando eu fiz o meu primeiro a quarta, que não tinha nem de primeiro a quinto, né, gente? Na 1900, Cafunga, nós tínhamos lá a aula de educação musical. Lá na Escola Estadual Dom Pedro II. Isso me incentivou a entrar na aula de piano. Porque, naquela época, também, as moças, todas, né, ou quase todas, em diferença de classe social, tinham de passar para uma aula de piano. Então, a minha professora de música, desde o primeiro ano de grupo, dona Miriam Versiani, é que me incentivou. E a gente tinha o quê? Como é que a gente conseguia fazer a sonorização? Tinha uma bandinha, né, com esses chocalhinho, pandeiro, e o coco, o coco. E ela dava toda a marcação com dois pedaços de coco, com aquelas partes do coco. Então, assim, era superinteressante, todos os alunos participavam, não era quem queria ou quem tinha gosto por aquilo, né? Mas, infelizmente, como eu não tinha piano, eu só fiquei três anos na aula de piano, porque é um piano também, né, gente? Naquela época, hoje já é caríssimo, mas de um piano hoje, há 50 anos atrás, né? Então, eu tive de me afastar das aulas. Mas é só uma historinha para ilustrar que nós tínhamos essa iniciação musical. A LDB da época exigia essa iniciação musical desde o primeiro ano, né? Bom, a gente sabe que a LDB, ela deu uma abertura para essa questão das artes, né? E temos também outra lei, que é a 11.769, que ela, o quê? A data limite para a música contar no conteúdo obrigatório dos eixos curriculares da educação básica era até 2012. Isso já tem cinco anos, né? E, esporaticamente, eu, como representante do Estado de Minas Gerais, a gente só tem música quando o eixo da educação integral exige isto. Aí a gente contrata um professor especificamente para dentro desse eixo da educação integral. Nós temos, na Superintendência Regional de Ensino, 31 escolas. Das 31, 25 têm educação integral. Os meninos ficam quatro horas a mais, tanto de primeiro a quinto, quanto de sexto ao nono. Nós só temos educação integral no ensino fundamental. E destes, dessas 25 escolas que têm educação integral, não deve ter dez que têm a música como eixo da educação integral. Porque, às vezes, é mais fácil arrumar o professor de judô, é mais fácil achar o professor de capoeira, achar outros professores. A verdade é essa, tá, gente? A verdade é essa. Porque não é só ouro preto também, né? Tem Mariana, tem Tabirito, tem Acaiaca, tem Diogo, de Vasconcelha, que são cinco municípios. E, às vezes, são três aulas, duas aulas. A pessoa nem fica lá. O edital vai e volta várias vezes, porque não acha um professor para ir lá em Acaiaca. Imagina, sair daqui, ir lá em Acaiaca e dar duas aulas. Não vai pagar nenhum transporte, gente. Nem o transporte até Mariana. Até Acaiaca, não. Então, isso dificulta muito. Agora, o nosso Estado, ele é precursor de uma coisa muito interessante. Precursor e talvez seja o único. Talvez seja o único, não. É o único Estado da federação que ele tem o ensino da música na rede pública integrada. Porque nós temos 12 conservatórios de músicas espalhados por Minas Gerais. Esses conservatórios foram criados na década de 1950 pelo Juscelino Kubitschek. Então, nós temos esses 12 conservatórios. Eles tiveram concurso público recentemente para esses conservatórios, em 2011. Então, nós temos uma gama de professores que são licenciados em música, que estão nesses conservatórios. E esses conservatórios são abertos para crianças de 6 a 15 anos, basicamente da rede pública, seja ela municipal ou seja ela estadual. Então, nós temos em Diamantina, temos em Juiz de Fora, temos em Visconde do Rio Branco, temos em Pouso Alegre, temos em Uberaba, temos em São João del Rey. Então, temos espalhados pelas minas, que têm 853 municípios, 12 conservatórios. E é aberto para crianças de 6 e adolescentes de 6 a 15 anos. Hoje, nós temos aproximadamente 30 mil alunos matriculados nesses conservatórios. Então, é sugêneris, porque não há outros estados que têm esse número de conservatórios, mas não é o quê? A disciplina inserida na educação básica. São conservatórios que vão também o quê? Abrir uma consciência musical nessas crianças, depois elas podem vir a fazer o curso de licenciatura, etc. Não quer dizer que, quando sair lá com 15 anos, que vai sair também para ser professor de música. Pode ser até um músico profissional, mas, às vezes, não precisa de passar. Passou pelo conservatório. Então, hoje, nós viemos também para escutar e para, principalmente, Nair, colaborar e achar um propósito aqui para que a gente possa estar inserindo isso, essa parceria tão grande que é essencial entre a universidade e a gente. Porque nós já estamos atrasados há cinco anos. Nós não inserimos esporaticamente apenas que a gente inseriu isso. Tem um coralzinho lá de educação integral, não sei de onde. Tem uma bandinha de educação integral, não sei de onde. Mas, inserida a música, isso não existe. Não existe, gente, em Estado nenhum do Brasil. Não é só ouro preto, não, que tem o privilégio de ter, desde 1999, um curso de licenciatura de música. Então, nós estamos aquém de muitos, mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem de fazer isso que a gente está fazendo para ver como é que a gente vai inserir essa música nos nossos eixos curriculares. Estou aqui aberta para a gente fazer esse trabalho. Imenso prazer conhecer e conhecer todo mundo e, juntos, chegarmos a um objetivo que é fazer cumprir a Lei 11.769. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos abertos para propostas. Muito obrigada, Crovimara, pela fala. E agora a gente vai passar a palavra para a Ana Zupo para que ela faça a exposição. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, mesa. Eu queria saber se todos que estão aqui são alunos. Você tem alguém que não é? Quem é aluno da faculdade? Ok. E professores? Obrigada. O foco está aqui. Tem professores, temos alunos, profissionais da educação, digamos, externa às escolas e também interna às escolas, profissionais de prefeitura. Então, temos esfera estadual, esfera municipal, e estamos representados aqui na esfera federal através da legislação. E é por ela que eu pretendo iniciar. A Lei 11.769, de agosto de 2008, determinou que o conteúdo música fosse obrigatório nas escolas. Fundamental e de ensino médio. Não só fundamental, de ensino médio também. Essa mesma lei também diz que a música não é exclusiva da disciplina artes. ou seja, as escolas de ensino fundamental e de ensino médio poderiam ter outras artes, mas a música é obrigatória. Enfim, e deu um prazo de três ou cinco anos, que eu ouviu, para as escolas se adaptarem. Isso em 2008. Isso significa, então, o quê? De 2008 a 2012 era o prazo que as escolas teriam para se adaptar a isso. Não é mesmo? Mas, nesse mesmo ano em que essa lei foi homologada, no país existiam mais de 1.600 vagas para músicos e, neste mesmo ano, em 2008, formaram 600 e alguma coisa. No país. era um desafio. Era um desafio para toda a rede de ensino fundamental e ensino médio do país. Certamente, os formados não dariam conta de assumir. Há já visto a extensão do país. Então, veja bem, é uma legislação, foi benquista por muitos, mas, na realidade, impossibilitada de se realizar. Porque não havia tempo hábil para homologar os concursos públicos, ter inserido na grade essa hora, aula, além de 600 e alguma coisa de professores que estavam formando naquele ano, mais alguns que já estavam formados, até a distância dessas escolas, Minas, as maiores regiões, Sudeste, o Norte e o Nordeste também, mas com muito menos escolas do que o Sudeste e o Sul do país. E o Centro-Oeste também. abraçar essa ideia da forma como ela foi colocada, só para realizar, por realizar, não existia um parâmetro nacional curricular para essa disciplina, não existia. Existia o PCN de artes, mas música não estava lá. E eles não lembraram de mexer nisso. Ou seja, obriga-se a ter o conteúdo música, mas onde é que os parâmetros curriculares dessa disciplina, desse conteúdo? Não tinha. Foi assim, jogado. Então, quem tem uma consciência disso, quem conhece as consequências que isso gera, pensa realmente, mais de uma vez, para implantar. Não basta implantar. Não basta implantar e não ser executado. Aquilo que se quer tem que ser possível de ser executado. e com qualidade. Com qualidade, são desafios. Então, nós tínhamos todos esses desafios. Profissional, carga horária, porque o ensino de música foi obrigatório, mas não mexeram na carga horária, tinha que se cumprir tantas aulas de matemática, tanto de português, tanto de geografia, tanto de ciência, tanto de história, e onde que estava a arte, onde que estava a música? Como que era essa carga horária? Qual que é a carga horária obrigatória para isso? Não mexeram nisso. Então, algumas coisas não foram levadas, alguns aspectos, não coisas, alguns aspectos de fundamental importância, de relevância, não foram considerados. E aí, é óbvio, foi feito para não funcionar. Foi feito para não funcionar. Mas, aí vem a pergunta, como que Itabirito funciona? Então, é aí que nós viemos passar para vocês. A primeira coisa é que nós não desconsideramos a legislação, ela está firme conosco, também não desconsideramos a LDB, ao contrário de algumas pessoas que pensam que a LDB nunca passa por atualização, e ela passa, sim, por atualização. O artigo 26 da LDB trata especificamente sobre artes e fala sobre a obrigatoriedade de música, não sendo ela exclusiva na disciplina, mas é o conteúdo obrigatório. É como matemática, não dá para ver matemática no ensino fundamental sem ter passado pela equação e pelas regras de sinais, são conteúdos obrigatórios. E, enfim, lá em Itabirito começou a funcionar bacana a partir de final de 2013, quando aconteceu o primeiro concurso público municipal para professor de música. E aí eu vou contar para vocês como que isso aconteceu, mas eu queria, antes disso, convidar a nossa coordenadora de música da região, que é a professora Raquel, ex-aluna da UFOP, com muito prazer. Obrigada. 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 Primeiramente, bom dia a todos vocês. Eu queria dizer que é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu sou ex-aluna do curso de música, formei no ano final de 2009. Tenho um carinho muito grande por esse curso porque foi onde eu tive a minha formação profissional como professora de música e também a minha formação não foi só profissional aqui. Foi muito aprendizado, foi convivência com os professores, e foi minha professora. Então, é um carinho muito grande que eu tenho, uma satisfação muito grande de poder estar mostrando um pouco do trabalho do qual eu participo nesse lugar onde eu aprendi tanto. Então, eu vim falar um pouco de como que funciona a música nas escolas lá em Itabirito, como que se consolidou a música lá, porque eu posso dizer com firmeza, a música está consolidada nas escolas de Itabirito, porque não é de ontem, não é da lei de 2008, desde 2005 a música está presente nas escolas de Itabirito. E eu vim contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu vou começar falando um pouco dessa parte musical de Itabirito, vou passear na história rapidinho e vou chegar em como que a gente está trabalhando hoje. Me ajuda aqui, gente. Gente, Itabirito, eu não sou de lá, eu sou da cidade de Juiz de Fora. Quando falaram dos conservatórios, eu vim lá do conservatório, estudo lá desde criança e, quando eu decidi fazer música, a cidade que eu escolhi foi Ouro Preto porque eu tinha um primo que morava em Ouro Preto e aí eu falei para lá que eu vou, é onde eu vou ter onde ficar e vim para Ouro Preto. E, enquanto eu estudava aqui na UFOP, eu tive contato com várias pessoas de Itabirito e, nesse contato, eu me encantei com a cidade e com a parte musical de lá. Itabirito tem duas bandas, uma já centenária e outra que é a Corporação Musical União Itabiritense, que é conhecida como Banda Nova. Nessas bandas, como é tradição nas cidades mineiras, há o ensino instrumental de várias pessoas da comunidade, o resgate e preservação do repertório musical das bandas civis, além de estar em constante atualização. Então, essas bandas colaboram para a formação musical de pessoas lá em Itabirito. Além das bandas, tem outro trabalho que encanta, que é o trabalho do coral Canarinhos de Itabirito. É um trabalho que tem cinco coros, atende aproximadamente 200 crianças, tem aulas gratuitas de técnica vocal, violão, flauta doce, violino, violoncelo, tem um corpo diretor voluntário e o que chama atenção, gente, é que o corpo pedagógico, os professores dessa instituição, iniciaram suas atividades musicais na própria instituição quando eles eram crianças. Eles tiveram a formação musical lá, a maioria dos professores, e depois viraram professores dessa instituição. Temos também outro coral, que é a Academia Libre Cantare, também oferece aulas gratuitas, e o corpo pedagógico, é formado por ex-alunos das bandas, do coral Canarinhos e do próprio grupo, próprio coral. Então, daí, a gente já vê uma formação musical acontecendo há muitos anos na cidade de Itabirito. A música nas escolas de Itabirito, ela teve como proposta ampliar as propostas de educação musical vigentes, alcançando um número máximo de cidadãos, porque a música, ela já acontecia. Mas aonde que poderia alcançar mais pessoas? Na escola? Em 2005, houve um projeto piloto que integrava artes plásticas, música e teatro. Foi escolhida uma escola onde foi oferecida essas aulas no contraturno, em formato de oficinas, propiciando vivências nessas três linguagens artísticas aos alunos das escolas municipais. Foi oferecido também capoeira e hip-hop. E esse projeto piloto durou seis meses. Enquanto ele acontecia, as diretoras das outras escolas perguntavam se tem como vir para a minha escola também, estou vendo que o projeto está dando certo. E, então, outras escolas com interesse de receber o projeto. Esses profissionais que trabalhavam no projeto, eles eram contratados. a música foi inclusa na grade curricular obrigatória nos anos iniciais do ensino fundamental, com a lei. Tinha prazo de três anos, como foi falado aqui. Passou a ser conteúdo... Essa parte era da Ana. A gente construiu junto a apresentação, então, vou abordar isso aqui. Era um projeto, e esse projeto não era da educação. esse projeto era da Secretaria de Cultura de Itabirito, que se chamava, se chama ainda porque ele existe até hoje, Atelier, Artes nas Escolas. E foi uma parceria. Por falta de espaço, a Secretaria Municipal de Cultura, para não ficar no prejuízo, resolveu levar para as escolas, porque nós não tínhamos, dentro de Itabirito, na parte central, e mesmo na área mais urbana, mas um pouquinho mais afastada do centro, nós não tínhamos espaço, um galpão que coubesse todo o projeto da Secretaria de Cultura. Então, essa parte eles resolveram levar para as escolas, uma vez que o maior público, 99% do público do ateliê, eram alunos da rede. Então, ela foi inserida na escola a título de experimentação durante seis meses. e deu muito, 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 muito certo. Esses professores eram contratados, então, até então, de 2005 a 2011, eram contratados pela Secretaria de Cultura. Então, a parceria era com a educação, a educação ganhava, ganhou muito com isso, mas o ônus e o bônus eram da cultura em parte. Bem, então, os professores, depois, de 2008 até 2012, mais ou menos, 2009, 2012, eles passaram a ser contratados pela Secretaria Municipal de Educação, uma vez que as turmas estavam aumentando, o número de interessados também, e os profissionais da Secretaria de Cultura já não atendiam mais. Então, a Secretaria de Educação começou a contratar esses profissionais. Então, tinha profissionais no mesmo projeto, em um projeto só, nós tínhamos profissionais contratados pela Secretaria de Cultura e tínhamos profissionais contratados pela Secretaria de Educação, todos no mesmo projeto. O projeto deu muito certo, mas, quando foi em 2008, então, surgiu a lei, e a música, enfim, foi inclusa na grade curricular obrigatória nos anos iniciais do ensino fundamental. O prazo era de três anos até 2011, mas, quando nós assumimos em 2013, ela ainda não estava obrigatória, ela estava em forma de ateliê ainda. Quase todas as escolas tinham, com exceção da zona rural e da educação infantil, porque é difícil também os professores se deslocarem para a zona rural, e lá em Itabirito, infelizmente, as zonas rurais são todas distantes da área urbana. Existe esse translado dificulta também. Então, passou a ser obrigatório, mas não exclusivo, como eu disse, podendo contemplar as demais áreas artísticas, artes visuais, teatro, dança. E o artigo 26 da LDB, através do parágrafo segundo e sexto, contemplam a disciplina de artes na base nacional comum, que antes não era, passou a ser obrigatório, o que está na base nacional comum é obrigatório, o que está na parte diversificada que vocês vão ver ali na grade, fica a critério do sistema, do sistema de ensino. Nos anos finais do ensino fundamental, também tem música, até hoje, mas continua extracurricular no contraturno. Essa foi a forma que a gente encontrou de contemplar a educação básica do primeiro ao nono ano. do ensino fundamental. Hoje, nós não temos mais só do primeiro ao nono, nós temos na educação infantil também. A música e movimento, segundo item ali, eixos de trabalho, movimento, música, foi colocado na grade a partir de 2014, como obrigatório. e vocês veem que A.S., aula semanal, 3. H.A., é hora-aula, por ano. E C.H.A., carga horária anual. Então, vocês veem, tem aula de música e movimento, desde o maternal 3, crianças com 3 anos até 5 anos de idade, que é o segundo período. Por que que vocês resolveram fazer isso? Bom, em 2013, a secretária de Educação que assumiu a pasta na prefeitura de Itabirito era, continua sendo, uma exímia alfabetizadora. E ela optou pela música, não sozinha, mas composta pela sua direção pedagógica, que assumiu, junto com ela, a secretaria, chegaram a essa conclusão de que a música seria o melhor conteúdo a ser desenvolvido desde a educação infantil, que, na verdade, ali, maternal, aquele maternal 3, ali, de 3 aninhos, não existe só na educação infantil para a escola, existe na creche também. É o último ano da creche de toda criança. E foi, incluso, a música, devido aos benefícios que ela traz, principalmente na alfabetização da criança. Enfim, eu não estou, assim, à altura de falar desse quesito pedagógico, mas o que, o que determinou que ela escolhesse a música foi que a música possibilita cadenciar não só o ritmo, mas a linguagem, a expressão, a interpretação, a parte cognitiva de raciocínio, lógico, parte de matemática, desenvolveu muito bem, a socialização dessas crianças, e, principalmente, que a gente tinha um outro desafio, inclusão. Nós tínhamos a inclusão também para ser trabalhada, para ser considerada, e eles não podiam ficar à deriva. E a música também foi um dos caminhos, uma das rotas definidas para iniciar uma inclusão com mais segurança. Então, começou na grade infantil. E na grade do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, vocês podem olhar que não existe na base nacional comum a palavra música, como não é mesmo obrigatório. Tem artes, mas nós sabemos que do primeiro ao quinto ano é música. Em Itabirito, na rede municipal, é música. E o que aconteceu com a música em Itabirito nas escolas? Olha só. Por quais razões uma cidade do interior mineiro obteve êxito na implantação do ensino musical nas escolas? O objetivo não foi formar músicos, é claro, mas oferecer uma formação integral para as crianças e adolescentes. E articular a música com outras dimensões da formação integral, como eu disse aqui para vocês, e vocês ainda acrescentaram aí a socialização. Relacionar e aproximar as crianças da cultura regional e local. Hoje, nós temos um orgulho nas escolas de Itabirito com relação à hino nacional, à hino de Itabirito, a conhecer, reinterpretar essas letras que, até então, já tinham se perdido. Já tinham se perdido. Mal se sabia que existia um hino, só quando tem Copa do Mundo, que aí vê o hino sendo tocado, cantado, interpretado. E não tinha uma postura, não tinha um respeito, se perdeu. E a música trouxe isso de volta. Mas não foi só isso que a música trouxe. Pode apertar lá, por favor, Raquel. Ela também proporcionou muito mais do que isso. Ela desenvolveu o pensamento crítico e a autodisciplina, ela melhorou o desenvolvimento cognitivo, matemático e habilidades de leitura. Hoje, isso aí foi implantado em 2014. O concurso de Itabirito foi em 2013, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas foi implantado obrigatoriamente em 2014. Nós estamos no ano de 2017. Então, essas crianças que estavam no primeiro ano em 2014, ainda pegaram em 2013 a música lá na educação infantil, no último período da educação infantil. Hoje, três anos depois, esses meninos estão no terceiro ano do ensino fundamental. No segundo ano do ensino fundamental, em 2017, nós temos mais de 80% das crianças alfabetizadas, todas alfabetizadas, 80%. No terceiro ano, 100% das crianças estão alfabetizadas, totalmente alfabetizadas. E isso, devido a essa melhora, é claro que tem outros fatores que são chaves nisso, mas a música proporcionou isso sim. Nós temos certeza disso, que a música proporcionou. E desenvolveu habilidades de raciocínio espacial, impressionante, coisa que eles não tinham. Afirmação da lateralidade, psicomotricidade, que eles precisavam vencer até determinado início de alfabetização. Foi incrível, incrível, incrível. Isso, a coordenação, foi bem desenvolvida, e a entonação na leitura é impressionante quando você pede uma criança de segundo ano de hoje, da escola de Itabirito, para ela fazer uma leitura, ela põe uma entonação que há muito tempo a gente não via, não ouvia. E essa entonação se deve ao cadenciamento que a música proporcionou, o ensino da música proporcionou. Bom, agora é com a Raquel. E eu queria falar com vocês a respeito do concurso. Como é que aconteceu? A partir do momento que a Secretaria Municipal de Itabirito determinou que a música seria o conteúdo obrigatório na disciplina Artes, aí nós vimos a obrigação de pensar no profissional. Esse profissional não seria aquele regente de classe, com pedagogia e pós em alguma outra área, mas seria um especialista, sim, em música. E aí nós contratamos uma empresa e a empresa nos ajudou a fazer o edital, a construir o edital, e em especial para o profissional de música. E que, segundo a empresa, nós não teríamos nenhum problema com relação a isso, devido à proximidade com a cidade de Ouro Preto, pela faculdade de música. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Aí o que aconteceu em Itabirito bate direitinho com aquela informação que eu dei a vocês. Em 2008, onde a lei acontece para a obrigatoriedade de música na disciplina de artes no país, havia naquele ano apenas 600 e poucos formandos. Então, não foi tão concorrido assim. Hoje nós temos até dificuldade. Olhe lá se não vamos precisar fazer um novo processo seletivo, ou um novo concurso. Por que não apareceram tantos profissionais assim? Eles não se interessaram. E veja bem, o profissional de música na prefeitura de Itabirito, ele não é um professor regente. Ele ganha por hora-aula. Ele é um professor que a maioria do pessoal aí do estado conhece como PEB2. Ele ganha por número de aulas. E o concurso, qualquer concurso público, determina, é obrigado a determinar o número mínimo de aulas, a carga horária mínima de aulas. E a carga horária mínima do professor de música em Itabirito são de 18 aulas. 18 aulas. Então, ele dá aula em várias escolas, sim. Ou não, depende do tamanho da escola. Se é uma escola pequena, com duas, três, quatro turmas, ele vai precisar trabalhar em mais de uma escola para cumprir a carga horária dele. Ou trabalhar no extraturno, que hoje, o extraturno, aquele de sexto ao nono ano, que eu mostrei para vocês que fazia parte do ateliê, hoje é toda da educação. O extraturno de sexto ao nono ano é todo da educação, o profissional é da educação e todos concursados. Então, eu vejo a legislação ainda vigente, Corovi Mara confirmou isso aqui, a legislação é vigente, mas ela não é possível, ela não é executável em vários lugares. Então, como é possível fazer isso? Política pública. É necessário política pública para poder levar isso adiante. Itabirita não vai voltar atrás, não vai voltar atrás, até porque os profissionais já são concursados e, se de repente a lei cair por terra, onde esses profissionais concursados vão trabalhar. E trouxe tanto benefício que não há intenção de ser retirada da grade. E agora, a Raquel vai colocar para vocês o como é trabalhado, que metodologia é utilizada, qual a razão desse sucesso. tá? Então, reforçando o que a Ana falou, nós somos 11 professores de música, somos 10, tem um ainda em processo de efetivação. Desses professores, um, que sou eu no caso, exerce a função de coordenação. Como que funciona isso? Vou aprofundar nisso daqui a pouquinho. são sete escolas urbanas, duas de educação infantil e cinco rurais. Um desafio, porque essas duas escolas de educação infantil são recentes, esse trabalho. As escolas de educação infantil lá em Itabirito são como se fossem casas, né, Ana? Às vezes, com duas salinhas. Aí fica uma no bairro, outra no outro bairro, outra no outro. Para nenhum professor isso compensa, porque você chega a dar duas aulas, até você chegar na outra escola e já está no final do turno. E foi muito difícil isso, por isso que a gente não conseguia colocar a música na educação infantil. Porém, não sei informar o ano certo, foi fundado o Polo de Educação Infantil, o primeiro polo lá em Itabirito, que reuniu seis turmas de manhã e seis à tarde. E aí foi possível colocar a música nessa escola. Depois veio uma outra escola, que é a vovó Ana, seis turmas de manhã, se eu não me engano, sete à tarde. A música foi para essa escola também. Então, a gente ainda tem o desafio das escolas menores, que não tem como colocar o professor ainda, mas a gente ainda vai pensar nessa solução. As escolas rurais também, elas tinham em formato de oficinas, porque são regiões muito distantes. Então, os professores iam dar uma oficina. Geralmente, era trabalhada a flauta doce. Agora, com o concurso, foi chamada uma professora especificamente para as zonas rurais. Então, ela atende, é uma carga horária diferenciada das demais, por causa da... Como é longe um lugar do outro, a gente faz um horário assim, quinzenal. Numa semana, ela trabalha numa escola e dá duas aulas. Na outra semana, ela vai para a outra e dá duas e vai de 15 em 15 dias. É a maneira que a gente encontrou. A gente vai buscando soluções. Os problemas vão chegando e a gente vai buscando solução. As aulas de música regulares têm 50 minutos de duração e acontecem uma vez por semana. É pouco? É pouco. Mas dá para fazer muita coisa nesses 50 minutos. Os alunos do sexto ao nono ano, eles já têm a aula de maneira extracurricular. Eles tiveram a música do primeiro ao quinto ano, na sala de aula. Se ele se interessou, se ele quer continuar, ele tem a oportunidade do sexto ao nono ano. E aí depende do professor que vai estar atendendo essa escola. A gente tem professor com formação em violão, em canto, em flauta doce. Então, a oficina que vai ser oferecida depende da formação do professor e também do interesse daquela escola, se a gente puder juntar os dois. todas as crianças têm 50 minutos de aula de música. O festival de música foi uma maneira que a gente encontrou de mostrar um pouco o nosso trabalho para a comunidade. o festival de música tem como foco as aulas extracurriculares, do sexto ao nono ano, que são em formato de oficina, onde os alunos vão desenvolver a flauta, o violão, a percussão, o coral. E o festival de música, no final do ano, vai ser uma pequena amostra disso. Mas a gente não fica só no festival. Quando tem a festa junina, reunião de pais, e até na hora cívica, que é feita uma vez por semana, os alunos cantam o hino nacional. Depois de cantar o hino nacional, fica um momento agradável, todo mundo senta e assiste uma apresentação da escola. Então, uma sala prepara alguma coisa e mostra para as outras salas. É um momento de confraternização e um momento de valorizar a música. Ah, mas a música não serve só para apresentar. Claro que não. Mas, quando a gente tem uma coisa bacana, não é legal mostrar? Mostrar para os pais, mostrar para os outros alunos, para os outros professores, até para dentro da escola, a gente dividir o que acontece nessa aula de música. Porque o professor de música está lá na sala, o professor regente sai e os outros não participam. O que o professor está produzindo, o que ele está fazendo? É nosso dever, enquanto professores de música, enquanto profissionais dessa área, dividir o nosso conhecimento, até para que os outros profissionais saibam, como a Ana falou aqui, do desenvolvimento dos alunos pela música. Nós, professores de música, temos o dever de dividir o que acontece, o que a gente está fazendo, de mostrar para participar todos os profissionais da escola e valorizar a nossa disciplina. Os nossos encontros para planejamento, eles têm o objetivo de aliar a prática à reflexão. Não adianta só a gente fazer na sala de aula, a reflexão sobre aquilo é muito importante, gera muito crescimento. trocar atividades e juntos nós construímos o planejamento. Nesses encontros, a coordenadora tem o dever de orientar e dar suporte pedagógico e metodológico. As nossas reuniões, elas são mensais. E é um desafio, porque a gente sabe que cada professor trabalha num horário, cada professor trabalha em mais de uma escola. É um desafio, sim. Mas a gente tem que manter esses encontros nossos, porque é muito rico. a nossa troca de experiências é muito rica. Às vezes, um professor está com um problema e divide, e aí os outros, ah, mas eu fiz isso, deu certo. Ah, mas você está passando por isso, porque a gente sabe que nem tudo são flores. Não. A gente passa por muitas dificuldades. E essa equipe, junta, é motivador para o professor, para ele se sentir assim, olha, estou com uma equipe aqui, e eu estou com dificuldade de trabalhar isso. E aí, um outro professor, ah, mas eu trabalhei assim, essa troca, ela é muito benéfica, essas reuniões nossas são de muito crescimento. E eu coloquei uma frase aqui da Violeta Gainza, referência na música, autora de mais de 40 livros, essa frase aqui é sensacional. Eu gostaria que não fosse mais preciso ficar discutindo se a música é algo relevante ou não. a gente continua nessa discussão. Ela é sempre muito importante, desde que bem ensinada. Quem concorda com a Violeta? Então, os nossos profissionais, eles são preparados, são formados, licenciados em música, porque o professor de música, ele tem que ser músico. Bom, é necessário que ele saiba tocar algum instrumento, ou cantar, ou alguma coisa, porque ele precisa dividir o conhecimento musical dele com os alunos. E é necessário também que ele entenda de educação, porque ele vai estar formando pessoas. Então, os profissionais têm que ser preparados para poder dividir esse conhecimento com o aluno, porque uma aula de música trágica também, dada de qualquer maneira, não é válida. Se o professor fica lá distante demais da realidade do aluno, ou uma aula excessivamente teórica, fica só falando, falando, falando. A aula de música é música, não é, gente? A aula de música, a gente tem que ter música. Eu trouxe para vocês os meus pequenos da Iniciação à Flauta Doce, que a gente tem que mostrar também, as lindezas. Está funcionando o som? Tá? 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 Amém. 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 Então, essa é uma pequena amostra dos meninos cantando, tocando, e é assim, gente, é um desafio, é um desafio, mas está funcionando, e a gente está acolhendo os frutos desse trabalho. Então, é isso. Não sei se eu tenho que aprofundar um pouco mais, porque eu ainda trouxe mais coisas sobre nossas... Pode falar mais? Ah, então vamos falar mais. Bom, então, um dos desafios é, então, o que a gente vai ensinar nessa aula de música? Como que vai funcionar as nossas aulas? Então, o Swanick, referência também na educação mundial, inglês, ele trabalha com a teoria do CLASP, que é, os alunos vão compor, vão apreciar, vamos trabalhar a literatura musical. Então, de acordo com ele, os interesses musicais dos alunos, eles são variados. Não é todo meu aluno que vai gostar de cantar, que vai ter, vai ter aquele aluno que vai gostar de ouvir, vai se encantar ouvindo. Então, o professor, ele tem que ter um leque de aptidões, assim, para trabalhar. Tem que estar bem preparado para poder dar essa aula de música. A música é algo significativo na vida de pessoas e dos grupos. É uma forma de interpretação do mundo e de expressão de valores. Um espelho que reflete a cultura e uma janela para novas possibilidades na vida, além de ser uma ferramenta de inclusão social e cultural. Porque nem todas as crianças que estão lá na educação básica, elas vão ter acesso à música em um outro espaço. A música, ela não pode ser algo restrito a quem tem condição social. A gente vê os projetos maravilhosos que acontecem de resgate de crianças em situação de risco através da música. Então, a música é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido também. E é um território muito amplo. Quando a gente vai pensar no que ensinar, a gente fica perdido nesse território tão grande. Mas, se a gente for parar para pensar, cada elemento se interliga a vários outros elementos. Estão todos ali ligados. Nós precisamos fazer as conexões dentro da música. Explicitar conhecimentos e procedimentos fundamentais da disciplina. Bom, então aí eu já estou falando da matriz curricular. Quando a gente vai utilizar uma matriz curricular, ela é feita de verbos que explicitam ações e conexões mentais. Por exemplo, conhecer mais sobre algo, desenvolver, compreender a matriz curricular, ela é feita de verbos. A nossa prática, a matriz é dura, estática, está ali, está escrito. A nossa prática pedagógica, ela é flexível, dinâmica, integrada e cheia de vida. A gente vai se basear nessa matriz e vai além dela. Aqui tem uma figura, está disponível no site da Cecília Cavalieri, França. Ela tem uma matriz experimental para o ensino fundamental 1, baseada nos estudos do Suanic. E ali a gente vê tudo interligado. Quando a gente escuta uma música, a gente não escuta só o timbre do instrumento. A gente está ouvindo ali o ritmo, a gente está tendo sentimentos relacionados àquela música. A gente pode ver a forma, o contexto em que aquela música foi feita. As notas musicais que tem ali. É um universo gigantesco. As coisas estão todas interligadas. Mas, assim, tem alguns professores de música, ou algumas a gente vê acontecendo, aulas de música, que é como se fossem aulas de sons, sons soltos. Vamos analisar o som. O som subiu, desceu, mas onde o som está? E aí a aula acaba que fica distante demais do aluno. Toda atividade verdadeiramente musical, ela abre possibilidades. E essas atividades, elas não são isoladas. Tudo bem, eu posso analisar o som, mas onde que ele está? Em qual música? Que horas que eu vou ouvir esse som? Tem que fazer sentido a minha atividade. O universo musical, então, ele se abre em uma canção, e não em atividades isoladas. A música vai fazer sentido para esse aluno como um todo. Claro que a gente tem que ter o nosso norte. Isso foi um desafio para nós. Nós fazemos o nosso planejamento baseados nessa matriz curricular da Cecília Cavalieri, sugerida por ela. Porém, a gente já modificou ela várias vezes. de acordo com a nossa vivência. Porque não adianta a gente ter lá no papel o que a gente tem que fazer e, na realidade, ser outra coisa, completamente diferente, porque a gente não dá conta de cumprir aquilo. Então, os nossos encontros, eles são ricos por isso. Porque a gente discute, foi válido, aconteceu, aconteceu como? Então, vamos modificar? Por isso, ela é experimental. Ela não é utópica. A gente quer que seja realidade. E ela está disponível nesse site. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Como que funciona de uma maneira sucinta. Mas funciona. Nós estamos lá abertos a vocês para conhecer o nosso trabalho. E muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito a participação de todas. foi muito importante que a gente viu experiências e relatos que eu acho que abrem possibilidades para a gente fazer uma discussão muito boa aqui a partir desse nosso encontro. Agradeço a Raquel por ter urgência aqui também quente. Eu gostaria, antes da gente abrir para o debate, de fazer uma pequena síntese do que a gente viu aqui hoje, dialogando um pouco com as falas que foram bem interessantes. Então, nós começamos com a Janaína, que nos trouxe a discussão da questão da música e por que não a arte em geral. A gente tem, de fato, essa legislação que fala da arte como componente obrigatório, mas a música, sim, como um componente obrigatório dentro dessa disciplina artes. E a ideia é a gente começar a pensar que a arte é composta de quatro linguagens artísticas e, atualmente, nós temos cursos específicos de formação nessas artes. Porque nós tivemos, na Lei de 5692, em 1971, a formação do professor polivalente. Essa formação foi extinta pela LDB em 1996 e, a partir de então, nós temos formação específica em cada linguagem artística. Ou seja, atualmente, nós temos o professor de música, o professor de artes plásticas e, atualmente, artes visuais, o professor de dança e o professor de teatro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar o profissional específico e não o polivalente mais. Não tem esse professor de artes polivalente mais. Isso já foi extinto. O que nós temos que pensar hoje é trazer para as escolas ou os quadros, que é bem difícil, ou, pelo menos, um. Nós temos que ter. E a música, ela é obrigatória. E a gente tem hoje profissionais formados. Como eu disse, o Cujuro Preto já tem formandos desde o início dos anos 2000. Então, de fato, a gente já tem profissionais para assumir esse lugar. E, além disso, isso também vai ter um diálogo com os concursos. Então, os concursos, me parece que eles têm que ser abertos na disciplina artes. Porém, o edital, ele tem que ter o cuidado, como teve Tabirito, de voltar para a linguagem artística que se quer. Porque, do contrário, ninguém passa também. Porque ninguém tem formação polivalente. Então, por exemplo, a pesquisa de mestrado que eu fiz em 2002, eu coletei dado, foram feitos concursos em Belo Horizonte e na Secretaria Estadual, no Estado. Esses concursos tinham... A prova era para artes plásticas, quase. Tinha uma, duas questões de música na prova. Então, o edital também tem que ter essa clareza para que profissional da área de arte ele está direcionando o concurso. Senão, também não resolve. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente pode discutir aqui hoje, de ter esse profissional formado especificamente na área de música e de ter não só concursos, mas os editais com conteúdos específicos para o professor de música. Então, isso é uma discussão que eu acho que a gente pode fazer aqui hoje. Só vou terminar e vou abrir para o debate. A Crovimara, ela traz, então, uma questão importante, que são os conservatórios que nós temos no Brasil. Minas Gerais, de fato, é uma grande referência musical no Brasil. É o único Estado que tem 12 conservatórios e tinha mais, porque o de Belo Horizonte é um conservatório federalizado, que virou escola de música da UFMG, e o de Uberlândia também é um conservatório federalizado, que virou escola de música da Universidade Federal de Uberlândia. Então, de fato, nós temos vários conservatórios, que são 12, e temos também, é o Estado que mais tem bandas no Brasil também. Então, é um Estado muito musical. Porém, como você mesma disse, nós temos 853 municípios, apenas 12 têm os conservatórios. Então, quer dizer, está muito aquém de nós termos conseguido democratizar esse ensino de música. E mais, os objetivos são outros, como você bem colocou. Lá, é para formar, são escolas especializadas de música. Eu sou ex-aluna de conservatório, eu fiz 12 anos de conservatório, onde vim para a universidade. Então, o conservatório vai formar para você ser um instrumentista. O objetivo da escola de educação básica é outro. Você está ali dentro da escola, oportunizando a todos aqueles alunos que têm ali uma formação integral, que desenvolve várias habilidades, várias questões que a própria Ana Azulpo já levantou aqui. E nós sabemos que são essas e muitas outras. Então, a música, de fato, é muito poderosa na formação integral do aluno. E os frutos já estão sendo colhidos em tabirito do ponto de vista... Porque tem o discurso de que a música ajudando a aprender português, a música ajudando a aprender o inglês. Ela pode, claro, e deve. Este é um lugar que a música pode estar. A música, nas festas comemorativas da escola, é ruim, é bom? Não, é bom. E faz parte da cultura escolar. Mas ela, dentro de sala de outra, ela é outro objetivo. Ela tem outro objetivo. Que aí é ensinar a linguagem artística, ensinar o aluno a se expressar, se comunicar. E aí a Raquel traz que é possível fazer uma música de qualidade dentro da escola. As crianças cantando muito bem, afinadas, naquela idade. Quer dizer, e com uma hora de aula por semana. Então, é muito possível, desde que se tenha um profissional preparado, desde que se tenha umas condições de trabalho adequadas. Quer dizer, tem um coordenador ali para aquela prática pedagógica, o professor acaba construindo, o professor de música, uma cultura profissional dentro da escola. Isso é importante. Você não fica perdido lá dentro, ele sozinho. Vocês têm ali um suporte, um grupo de professores, de professor, de música, que trocam, que tem uma rede para compartilhar conhecimento. Isso é fundamental para a prática, para o desenvolvimento profissional do professor e para essa aquisição da profissionalidade docente. Então, isso é muito importante que a gente tenha. Então, eu achei muito importante isso. Tem a questão da escola integral, sim, que eu acho que a música também é importante, que ela esteja na escola integral, mas não só. E ela, quando a gente tem a lei, a lei fala de maneira muito clara que a arte é obrigatória na educação básica. Ela não fala da etapa. É educação básica. Então, a educação básica é a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então, é todo o conjunto de formação da criança de 0 a 17 anos. Não é só no oitavo ano, ou só do primeiro ao quinto, ou só, não. Ou só na parte integral, não. A lei está dizendo que é obrigatória na educação básica. Então, a gente também... É uma questão que a gente pode discutir aqui hoje. E aí a Ana vem trazendo, a Ana e a Raquel trazem uma experiência muito exitosa, dita a Berito, nos dizendo como que é possível, mostrando que é muito mais pelo poder local, público local, do que por uma lei federal. E a gente sabe disso. A gente tem que ter ações muito mais locais, até por isso hoje o convite a vocês aqui, da gente pensar juntos. Possibilidades de desenvolver projetos, nem que a gente comece com um projeto piloto, para que a gente possa começar a iniciar ações, tanto nas regionais daqui do Estado, quanto na Prefeitura de Ouro Preto. Imagine que nós temos um curso de música aqui, a universidade quer muito dialogar com a Prefeitura, quer muito dialogar com a Secretaria Estadual de Educação. Você vê que é responsável pela cidade de Ouro Preto, Mariana, é a caiaca, Itabirito, Diogo. Pronto, é muita coisa. E a gente tem muito o que fazer, e a gente tem interesse de fazer, e eu acho que a gente pode pensar juntos as possibilidades. A escola de Ouro Preto. Ouro Preto tem dentro da cidade, são dez escolas na sede. É isso? Então, a gente pode começar, por exemplo, as escolas da sede. Eu já fui coordenadora de um projeto aqui em 2000 e... Não me lembro, acho que 2008, 2010, de 6 a 8, um projeto enorme na universidade, que chamava-se Música na Escola de Educação Básica. Eu tinha quase 20 bolsistas, lembra? Eu tinha quase 20 bolsistas trabalhando dentro das escolas municipais de Ouro Preto. E depois nós tivemos um problema com as bolsas, e a coisa acabou, foi minguando, até que eu tinha ali quatro com bolsas da Proex. Quer dizer, é muito difícil. Então, a gente começar a fazer um projeto, mas não só para bolsistas, para a gente, de fato, ter professores lá dentro, com essa formação. E a gente começa, a pequena depois cresce, faz uma experiência, vê como é possível fazer. Temos uma experiência já desenvolvida em Itabirita, que a gente pode se inspirar, ver as possibilidades para os locais, cada local tem sua especificidade. E a gente vê, porque a gente vê que é uma questão muito dessa política pública do município. A gente sabe que, se não for assim, a gente não vai conseguir. E Ouro Preto tem uma tradição musical muito forte. Assim como o Itabirito tem, Ouro Preto também tem. Nós temos aqui hoje, aqui hoje, nós temos na cidade o teatro mais antigo da América Latina. Então, é uma tradição musical muito, muito forte, e que nós precisamos resgatar. Temos orquestras, temos muitos corais, temos muitas bandas, centenárias, inclusive. Então, Ouro Preto tem uma tradição muito grande. Então, essa tradição que tem Ouro Maria em Itabirita, nós também temos. Então, a gente precisa tomar outras providências. Então, eu queria comentar essas questões que foram tratadas aqui, e a gente abrir agora para uma discussão, para perguntas das pessoas que estão aqui conosco hoje, para a gente poder dialogar, no sentido de pensar possibilidades, no sentido de pensar que ações que a gente pode já começar a organizar para 2018, que já está aí batendo na porta, para a gente começar a pensar em uma inserção da música no estado de Minas Gerais, pelo menos na nossa região aqui, na regional, né, Crovem Maria, e na cidade de Ouro Preto. Então, está aberta para discussão. E aí eu gostaria de... As pessoas... Quem gostaria de falar, pode se pronunciar, pode vir aqui na frente, falar, e perguntar, e a gente vai dialogar. Bom dia a todos aqui da mesa, os ouvintes. Bacana estar aqui, Crovem Mara, Janaína, Nazupo, Raquel. Embabei com Itabirita, as questões lá. Gente, eu estou aqui, meu nome é Luiz Cláudio, eu já estou há 11, 12 anos no estado, trabalhei em todas as escolas estaduais da sede de Ouro Preto, inclusive tem algumas alunas aqui. Gente, assim, desculpe o meu lamento falar algumas coisas, não me queixando, mas mostrando a realidade. Crovem Mara, assim, eu formei, sou de Ouro Preto, nascido aqui, estudei no Educandário, Santo Antônio, passei para a Escola Dom Veloso, depois no IFMG, formei dois cursos lá, e me formei em música em 2006, se eu não me engano. Sou da segunda turma de música da UFOP. Já era bem difícil, a gente não tinha um prédio próprio, dividia a Escola de Minas com curso de Artes Cênicas, com o pessoal de Geologia, Engenharia de Minas. Era bem difícil, tinha poucas salas para estudar, não tinha instrumentos, coisa e tal. Mas, contudo, o curso vingou, e está com a sede aqui, uma sede bem... o curso está bem colocado aqui na UFOP, a gente vê isso lá. Eu trabalho como supervisor aqui na Escola do PIBID, sou professor de Arte, no caso, polivalente. A gente vê o curso de Arte aqui no Estado, que é ministrado no Ensino Fundamental, no caso de sexto ou nono, só nos oitavos sérios. Inclusive, vem os livros de arte, que são excelentes, a gente pode ser polivalente e cuidar de todas as quatro linguagens artísticas, até uma quinta, que seriam os cinemas, as artes visuais, que estão bem aí, e outras, como o grafite, coisas que estão sendo introduzidas no Ensino de Arte. Porém, eu penso que no Ensino Fundamental seria muito importante ampliar esse Ensino de Arte. No caso, colocando talvez até a música, se fosse possível. Estou falando sem conhecer, digamos, a capacidade financeira do Estado de se prover isso nas escolas. A gente está vendo um grande número de gente formando, tem, entre aspas, essa mão de obra, gente especializada para trabalhar, músicos, etc. Inclusive, alguns que já trabalham comigo no PIBID foram meus alunos no Horácio Andrade. Eu já trabalhei no Horácio, dez anos no Horácio, Dom Veloso, Dom Pedro, ano passado, esse ano estou no Polivalente, no Marília. Passei por todas as escolas da sede. Estudei aqui, conheço quase todo mundo. Então, assim, a questão que eu levanto aqui, principal, é essa questão, realmente, a discriminação do professor de música. Essa é real, não por maldade, por desconhecimento da lei. Eu já fui, eu comecei como designado, ainda sou designado, fui Lei 100, aquela bendita Lei 100, e sou concursado, no caso, para Ouro Branco, porque eu fiz em 2014, não teve para a sede, para Ouro Preto, para o Cidade de Itabirito e Diogo de Vasconcelos, se não me engano. Eu optei por fazer para Ouro Branco, e penso em pedir remoção para cá, sendo nomeado. Fiquei em segundo lá. Então, já passei por todas as situações. Corvimara, a Janaína, também já trabalhei com ela no Dom Veloso, ela não se lembra, a gente trabalhou em educação infantil, eu tinha um cabelo comprido, era bem grande. Gente, eu já trabalhei em educação infantil, nunca trabalhei com formação de magistério, quando o curso voltou, quatro anos, ensino médio, EJA, PAVE, presídio, dois anos trabalhei no presídio, fiquei lá. Então, todas as realidades eu já vivi, todas as dificuldades do ensino de arte. Eu estou fugindo um pouco do ensino da música, mas eu estou só dividindo essa experiência, para me chegar no caso da discriminação que eu estou dizendo. Não por maldade, tanto das pessoas, como das especialistas, inspetoras, e como até do alunado. Eu digo isso porque a gente sabe da designação que está para vir em 2018, talvez seja em dezembro, ou, mais provável, em janeiro, ou dividida, não sei. Quando você chega no leilão, na designação, ano passado eu escutei isso, me doeu muito. Depois de 11 anos nas escolas, conhecer todo mundo da Secretaria de Educação, da Superintendência de Ensino, na prefeitura eu nunca trabalhei na Secretaria. Então, você chega lá, a inspetora chegou a falar comigo assim, sorte que eu tinha o Anderson Correia lá, que esclareceu a ela. Eu não me lembro o nome dela, não estou falando nem para fazer fofoca, estou falando, claro. Ela chegou assim, mas no seu diploma não tem arte. Eu sou formado em música, em licenciatura de educação musical. Está no diploma da gente de 2007. Ela falou isso. Aí ela chegou a pegar o telefone para ligar para a superintendência. O Anderson falou, não, ele já é professor há 12 anos e contempla, sim. Inclusive, eu peguei com um curso, que agora foi prorrogado até 2018, 2019, o curso de 2014. Então, assim, eu vi esse dia, assim, eu fiquei extremamente nervoso e chateado, porque ali na sala, no dia da designação para artes, haviam só professores de artes cênicas, que são os dois cursos aqui, de artes de ouro preto, e de música. Ela falou, mas você deveria fazer um curso de artes para colocar atrás do seu diploma que você tem o curso de arte. Como se a música não fosse arte. E eu penso que a música seria, talvez, a arte mais popular que a gente tem, mais comum e acessível. Eu chego na escola, eu falo assim com os alunos, todo mundo tem uma musiquinha no celular, todo mundo tem um MP3, tem um rádio em casa ligado, todo mundo tem. Ninguém vive sem música. Nem um surdo-mudo vive sem música. Eu já vi até uma pessoa ensaiando com os gestos. Essa é a verdade. Então, gente com deficiência, está aí a musicoterapia, tudo. A música está envolvida na nossa vida de todas as formas. Então, eu penso que essa discriminação é muitas vezes por falta de informação, não por maldade, por desconhecer a lei. A gente pega o CBC de artes, o PCN, a LDB, está lá, as quatro linguagens artísticas, o professor, tanto professor de artes cênicas, como teatro, como de dança, eles podem lecionar o ensino de artes, sendo polivalente, no caso. Gente, eu não estou me queixando, porque eu aprendo muito sendo professor de artes. O livro de ensino médio é excelente, é lindo, é excelente. Inclusive, o que vai entrar em vigor, creio eu, em 2018, que eu escolhi aqui na escola, é muito bom. Então, a gente aprende muito. Muitas coisas você desconhece, mas você vai pesquisar, conversar com outros, hoje a gente tem o recurso da internet. Então, dentro disso, eu queria falar que seria importante, sim, de alguma forma, viabilizar, não sei se o projeto piloto, que a Anaí falou, seguindo alguns exemplos da Secretaria Municipal de Itabirito, viabilizar esse indiástico, porque a gente está tendo esse pessoal formando, e, naí, eu vejo muita gente formando e partindo para outro curso. Está aí gente fazendo administração, fazendo arquitetura, talvez por não vislumbrar um futuro profissional. Aí, dentro dessa queixa, assim, gente, eu estou me queixando, mas é verdade. Eu vi a inspetora e falou assim, gente, cuidado em pegar dois cargos, porque vocês vão ter que cumprir o módulo 2, e não vai dar tempo de vocês cumprirem esse módulo 2. Aí eu penso em um professor com o salário que ele recebe no Estado e tendo que deslocar, às vezes. Eu vi professores de filosofia abandonando em Diogo dos Anselhos, porque ele não tinha condições de ir. Então, ela falou assim, cuidado em pegar dois cargos em duas escolas, senão vocês não vão conseguir cumprir o horário, digo, do módulo 2. O módulo 2 é um horário extra que você cumpre para fazer planejamentos, reuniões, fazer provas, etc. É real, sim, essa questão dela, porque é lei e você tem que cumprir. Mas, porém, como um professor viveria... Eu estou em duas escolas e dou 14 aulas, quatro numa arilha, que eu estou numa arilha, e dez no polivalente. Então, imagina um professor sobreviver. Acho que ele não pagaria as contas e a compra do mês de alimento. É verdade isso. Então, gente, eu vou encerrar aqui. Então, eu queria... A semente foi lançada, muito bacana, foi bonito estar aqui, esse pessoal no auditório, alguns ex-alunos, ex-alunas, alguns do PIBID já estão trabalhando comigo, foram alunos no Polivalente, no Veloso. Tive a dor de ver alguns ex-alunos também no presídio, que foram meus alunos na escola regular, depois estavam lá. Foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, foi muito bom. Eu não queria ir, eu me recusei, vi professor pedindo exoneração no Horácio Andrade, uma professora que ela não queria trabalhar lá, o marido dela não permitia, ela pediu exoneração. Essa professora, excelente professora. Então, a questão do ensino de música, eu acredito que em Ouro Preto, a vocação natural dele, do nosso município, da nossa região, vamos tentar viabilizar isso de alguma forma, seja de projeto piloto, de outras reuniões, e lançar mais ideias, porque o pessoal está formando e está debandando para outras áreas. Então, desculpe o lamento, mas é real, mas eu sinto prazer em ser professor e professor de arte, e professor de música, apesar de eu ter me afastado um pouquinho da música, devido à correria, você tem que planejar a prova, estudar todo um livro, que não sei se todo mundo conhece, o livro de arte, que vem de ensino médio, é fundamental. Então, essa questão de talvez aumentar a carga horária, eu não sei. Os professores não conseguem um cargo trabalhando em duas, três escolas, o professor de arte e de música. Então, assim, é isso que eu queria colocar, agradecer a todos, a presença, principalmente a Anair, que abraçou logo a ideia, o diretor, o Zé Eduardo, a Krovimara, a Ana Zupa, a Janaína, a Raquel, esse pessoal fantástico que esteve aqui hoje, que foi muito bom, todo mundo esteve aqui, acho que engrandeceu um pouquinho a cada um que esteve aqui hoje. Gente, muito obrigado, bom dia a todos. É isso que eu queria falar. Obrigada, Luiz. Krovimara, você gostaria de comentar? Sim. Luiz Cláudio, primeiramente, tem que pedir desculpa, porque, infelizmente, a legislação é muito dura mesmo, e no Estado, a gente sabe, a gente tem reuniões gerenciais, pelo menos bimestrais, nós somos 47 superintendentes regionais de ensino, e para reestruturar tudo em três anos, é muito difícil jogar abaixo tudo que o governo tucano de 12 anos de Aécio e seus asséculos aí fizeram. Inclusive, um plano de gestão que deixou essa dívida imensa para o nosso Estado. mas a gente, a trancos e barrancos, a palavra é essa, a gente tem feito um pouco diferente, com essa designação online. E, infelizmente, nós temos profissionais, e dentre eles, essas inspetoras, que realmente elas acham que são deusas. Então, fica difícil. Eu até evito, evito que elas participem dessas designações de princípio do ano para não dar essas polêmicas, porque a gente fala uma coisa e elas interpretam a lei de outra. não são todas, não, tá, gente? Mas, infelizmente, eu tive até um exemplo semana passada de duas professoras, uma da rede particular e outra da rede estadual, trabalha em duas escolas do Estado, inspetora questionando diploma da Unipac, no qual eu sou diretora. Por quê? Porque não tinha o número de decreto. Aí eu olhei, assim, atrás do diploma e tal, falei assim, mas será possível que uma instituição que tem 50 anos errou que a Universidade Presidente Antônio Carlos? Aí eu falei, às vezes ela está coberta de razão mesmo, né? Fazer a pesquisa. São dois decretos, um de 2006 e 2008, que ele não tem número. ele não tem número. Ele só tem data e não tem número, né? Todos assinados por ASNEP, todos dois, 2006 e 2008. Falei, ó, gente, não tem número, né? Então, não foi erro. O decreto não tem número. Vai arrumar um número para ele, gente? Nessa altura do campeonato, 10 anos depois, 11 anos depois? Aí, chamei e falei, olha, querida, não tem número. Esses dois decretos não têm número. Só tem data da publicação. Aqui eles publicaram. Busquei lá o Minas Gerais, lá no museu, né? Porque um é de 2006 e outro de 2008. Mostrei que não tem número. Então, são coisas... As pessoas já estão trabalhando, gente. Até antes de formar. Porque muita gente trabalha antes de formar. Vai lá, faz o CAT, né? E tal. Então, infelizmente, tenho que te pedir desculpa, tá? Porque, realmente, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, a gente tem feito um trabalho, né? Graças a Deus, são efetivas, só tem duas designadas. Então, a gente tem que fazer um trabalho até mais amplo com elas, porque essas pessoas vão ficar, no mínimo, 20 anos aí no Estado ainda, né? 20, 25 anos, que vão aposentar com 30 anos de serviço. Se aposentar, né, gente? Se aposentar. Então, tem que ser um trabalho árduo e diário, de entendimento. A lei é muito clara, então, é só estudar e interpretar. Todos os editais, leis, decretos, são feitos minutas antes para a gente analisar. A gente pode dar opiniões nesses editais, nessas minutas. A gente tem feito esse trabalho, mas, realmente, é árduo o nosso trabalho de árduo. Então, a gente só tem que desculpar e esperamos que a designação de 2018 seja bem mais democrática, e que essas pessoas não estejam lá para poder fazer coisa errada. E se indispor, inclusive, com as pessoas, que é superdesagradável. Quer dizer, já tem quase um ano, os resquícios ficam. E, no dia a dia, a gente tem convivido com isso. Então, a gente só tem de desculpar e falar para vocês, nós estamos fazendo um trabalho psiquiátrico, pedagógico, educativo com essas pessoas. O Krovimari, eu gostaria de comentar esse diploma. Eu acho que volto um pouco naquilo que eu tinha falado, dessa relação do diploma com o edital. Então, por exemplo, o diploma, não existe diploma em artes. As licenciaturas são específicas. Então, quando a lei fala de artes, ela está falando de uma área de conhecimento. E essa área é composta de quatro linguagens artísticas. Então, talvez, uma sugestão para o próximo edital, para uma designação, ela ter essa aqui. Qual a linguagem? Então, eu vou ter uma designação para professor de música, para professor de teatro, para professor... Deixar isso claro. Porque quem pode se candidatar para esse cargo de artes? Pode ser o professor de música, o professor de teatro, o professor de artes visuais e o professor de dança. Mas isso é claro. Está claro. Mas acho que isso dá um problema. Porque o professor é de artes. Mas eles não têm muita clareza. Pode ser música, pode ser esses quatro, e ainda, se tiver uma faculdade de cinema, também. Ele é professor de artes. Porque no Estado não tem específico. Ele é professor de tudo, que o Luiz acabou de falar. O livro que vem do MEC, lá para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, são todas as artes. Todos esses quatro segmentos aí. Isso a gente tem que discutir. Pois é. Porque essa polivalência não pode existir e nem perdurar. Isso é um esvaziamento total dos linguagens artísticas. Sim, mas o nosso edital é de artes. Então, se é música, não tem que falar, não, música não pode, não, porque não é arte. O que aconteceu foi isso. Entendeu? Agora, essa segunda discussão tem de ser posta, sim. Porque, às vezes, tem uma escola que é música, a outra é teatro, então vamos dividir isso aí. Mas é árduo e difícil também, porque somos muito grandes. São quatro mil escolas estaduais, gente. Quatro mil escolas estaduais. E eu vejo, Krovimara, que, quando eu fiz essa pesquisa, em 2002, existia essa concepção na Secretaria Estadual de Educação já, de arte como polivalente. E a gente precisa, de fato, fazer essa discussão, porque essa concepção já está... Ela já está passada. A LDB já acabou com essa concepção. Não existe professor polivalente, e também não existe a formação, e também não existe a prática. Porque a literatura já diz isso. Desde a década de 1980, há uma literatura grande que vai dizer, e não é só na área de arte, essa formação foi esvaziadíssima, desse professor polivalente. O fato de o livro trazer as linguagens artísticas não significa que a sua prática tenha que ser polivalente. O livro tem que atender o professor que foi para a escola. Isso é uma coisa. Agora, eu pegar o livro e fazer o livro da forma como ele está posto ali, aí a gente tem que discutir. Porque a prática não pode ser polivalente, porque você não tem formação para ensinar teatro, você não tem formação para ensinar artes visuais, e, muito bem, nos dança. Você tem formação para ensinar música. Então, na sua prática, você, professor de artes, é professor de música. Então, você vai neste livro que é o PNLD, mas ele é um livro, o professor não pode ser professor de um livro. Então, ele é um livro em que você vai fazer a sua prática baseada nele e mais 200. Então, você tem que tomar o material didático como suporte, não ele como a prática. E a gente tem que discutir essa questão, porque fica parecendo que, pelo livro, você tem que fazer a prática polivalente, e ali o professor tem que ser, e não tem que ser. A prática é do profissional para o qual você é formado, para o qual você tem uma profissionalidade. E o Estado tem que contratar de arte, porque a disciplina é arte. Mas, no edital, é aquilo que estou dizendo, no edital, ele tem que dizer, pode ser qualquer um desses quatro. Agora, quando ele entrar na escola, ele não pode ser obrigado a trabalhar polivalente, porque ele não é polivalente. E aí gera um problema. Ele tem que ensinar música, ou ele tem que ensinar teatro, ou ele tem que ensinar as visuais, ou ele tem que ensinar dança. Essa é a questão que a gente precisa fazer a discussão. O que é? O que é? O que é? Obrigado. Obrigado. Então, é isso que eu estou observando com as pesquisas que eu venho fazendo há mais de dez anos. As concepções, como elas ficam muito arraigadas, elas têm desdobramentos vários. Então, elas têm desdobramentos nas provas, elas têm desdobramentos nos editais, elas têm desdobramentos nas práticas. Elas têm desdobramentos no material didático. Então, o que a gente precisa discutir? Com certeza, a prova que você fez, o concurso público que você fez em Ouro Branco, contemplou tudo. A prova tem que ter quatro provas. Então, na verdade, você é músico, mas você faz de todas as outras áreas. No Estado é assim. O que nós temos de discutir, a nível de política pública, é como é que vai ser isso. Pode ser até, porque o curso é de artes. Só que... Na linguagem artística. Na linguagem artística de música. Exatamente. Na linguagem artística de teatro, na linguagem artística de dança, mas o curso é de artes. Mas o Estado, ele é como se você faz um concurso como se você fosse o quê? Polivalente. E não existe isso. E não existe isso. Não existe isso. Então, é uma discussão muito mais alta, a nível muito mais alto, porque em todas, as quatro mil escolas é dessa forma. Onde tem nono ano e onde tem terceiro ano, o professor é poli. Poli. Na reclusão também. Na reclusão também, o professor entra como professor de artes. E, se a gente for discutir aqui que é obrigatório que seja o de música, então, nós vamos excluir as outras artes. Porque a gente tem uma aula. Então, a discussão é muito para além do que a gente está colocando aqui. Nós não estamos dizendo que o professor tem que ser de artes, de música. A gente está dizendo que é também. Agora, a prova, ela tem que ser específica. É um erro fazer-se a prova dessa forma. A prova tem que ser, por exemplo, uma prova de 80 questões em que eu sou de música, eu faço as 20 de música. A minha prova de música são essas 20 questões. A prova vem lá, artes. 20 é para mim que sou de música, eu fiz inscrição para ser de música, o outro fez inscrição para ser de teatro, o outro do artes plásticos, o outro. Percebe? Aí, quem passou em primeiro lugar entrou. Entrou de música ou entrou de teatro, ele vai ensinar música ou vai ensinar teatro. Passa, quem passar, e vai dar aula do que ele sabe dar. Não significa que a escola tem que ter os quatro, é o ideal? É. Mas ele tem um professor de arte formado na linguagem que ele estudou. Não existe o professor polivalente, não existe essa prática polivalente mais. Isso é da lei de 569.2.71, que já está extinta desde 1996. Ou seja, há quantos anos? 21? É isso. Não, 96, 2006. Me ajuda aí, gente. 21? Dá certo? Tomei bomba na escola, não, não é? Então, 21 anos que nós estamos dizendo que não existe o polivalente mais, e os concursos ainda saem polivalente. Então, nós precisamos rever essa concepção. Porque, senão, nós não vamos conseguir, de fato, ter o que o Itabirito consegue fazer, que é uma prática musical com qualidade, ou outra escola que tem o teatro, que faça uma prática teatral com qualidade. O professor polivalente, ele não funciona. Ele não sabe... Ninguém sabe as quatro linguagens. Ninguém sabe. Então, discutirmos essa questão acho que é importante. O professor do sexto ao nono, Itabirito, ele é contratado de que forma? O professor do sexto ao nono, do ensino fundamental, ele é efetivo, através de concurso, como professor de artes. E a música, do sexto ao nono, está no extraturno. Não, o professor de música. Não é o professor de artes que dá aula de música, não. É o professor de música que dá aula de música. O professor de artes, ele dá aula de educação artística, seguindo o PNLD. Agora, tem um outro fator, que ainda não foi comentado aqui, e que é de fundamental importância para que a lei seja um pouco mais flexível. Por quê? Porque qualquer lei, ela é fria, ela é rígida. E ponto. Puf. Ponto final. É para ser cumprido. Mas, assim, em formas de você cumprir a lei, colocando outras técnicas aliadas a ela, como, por exemplo, a proposta pedagógica das escolas. Se há, na proposta pedagógica da escola, essa intenção, então, é necessário que se planeje tudo, desde a grade, desde a grade curricular, até o número de aulas, até o planejamento do profissional, a parte pedagógica do profissional, que, na faculdade de música, eu nem sei, e não posso abordar isso, mas eu não sei se há abertura para isso, pedagógica, para que ele possa ser o professor de música nas escolas. Então, é necessário, sim, que essa formação venha à tona, nesse momento, na hora de se planejar. Então, a proposta pedagógica não é uma proposta que está lá, junto, aliada, acoplada a essa lei 11.769. Não fala nada sobre isso. Mas, para ser execuível com qualidade, é necessário que tenha a proposta pedagógica adequada. Senão, não caminha. Senão, não caminha. O que está ali dentro daquela lei, o que está ali naquele espaço, naquela homologação, é fria. Se cumpre, a partir de 2018 em diante, essa determinação e ponto final. E vocês que se virem. Vocês que se virem. Se tem profissional ou não tem, vocês que vão se virar, se tem espaço na escola para isso, vocês é que vão se virar. Enfim, é para ser executada. Executada. Só. Performance. Os professores de música têm diário de classe. Com conceitos. Esses conceitos são conceitos que vão reprovar os alunos. Não são. E a gente sabe, todos trabalham para isso. Mas está lá na proposta da escola. Ele é, sim, avaliado. Ele é avaliado pelo desempenho dele, pelo que a escola propõe. Afinal de contas, a escola tem uma proposta. A escola sabe onde quer chegar. E o aluno tem metas para serem alcançadas dentro das propostas. Então, ele é, sim, avaliado. Não há título de ser aprovado ou reprovado, mas é avaliado no seu desempenho. E há intervenções. Começa a aparecer necessidade até de intervenções na aula de música. Olha, vocês precisam desenvolver melhor essa técnica. Então, nós vamos ficar aqui. Vocês precisam desenvolver outras. Sem contar que, independente de ser música, ou artes, ou português, matemática, geografia, o ponto de partida de cada indivíduo é diferente. E isso tem que ser respeitado. Ele é um professor. Mas são 30 indivíduos com diferenças, com particularidades. Não estou dizendo aqui agora que um professor de matemática e de português tem que fazer uma prova de cada um. Uma prova com a cara de cada um. Não é. Mas é necessário, pelo menos, se considerar essas diferenças para que o resultado até do ensino do professor seja bom, seja razoável. O resultado final é na aprendizagem. Mas a metodologia, a proposta de trabalho fazem diferenças. Você sabe onde quer chegar. Quando sabemos onde quer chegar, sabemos quais caminhos podemos tomar. Não é assim na vida pessoal? Também é na profissional. E, em especial, nas escolas. É necessário ter planejamento. Ah, mas nem tudo que a gente planeja dá certo. É verdade. Nem tudo que a gente planeja dá certo. Mas já se perde tempo planejando o improviso. Como pode trabalhar improvisando? Já se perde tempo improvisando. Por que não planeja, então, o correto? Imprevistos acontecem. Improviso, não. Improviso, a pessoa tem a intenção, ela planeja aquilo. Então, isso é dispensável em uma escola. Isso é dispensável, não precisa disso. O que menos a escola precisa é disso. Então, acho que a proposta pedagógica das escolas precisam ser repensadas para chegar a essa culminância. De ter ou não ter, ser ou não ser dessa forma, a lei está aí. Ela tem que ser cumprida. Mas, até este momento, ela não está possível de ser executível no Estado de Minas, não. Pelo menos o Estado de Minas. E quem vai fazer essa diferença? Quem vai fazer isso acontecer? São vocês. São vocês que vão fazer isso acontecer. Comecem a se movimentar, comecem a procurar essas informações, aproximem da Secretaria Estadual de Educação. Isso aqui já é um passo enorme. Através da Crovemara, para levar para a Secretaria Estadual de Educação. Há interesse em resultados. Há interesse em resultados. Números são frios, mas são eles que medem. São eles que medem a qualidade. A equidade. A possibilidade que se dá a todos os alunos na escola, independente de idade, sexo, cor, série, é o número é que traz essa estatística. Não adianta ficar só no blá, blá, blá. Números convencem as pessoas. Quem que gostaria de falar? Por favor. Obrigado. 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 Você não falando em contratação? Não, não, qualquer coisa. Qual que é a sugestão, Janaína? Fala para a gente aí. Eu acho que a sugestão é a gente continuar conversando sobre o assunto. Existem muitas possibilidades, mas existem alguns problemas. mas a contratação é um deles. Nós estamos falando do município que a arrecadação caiu de 30 milhões para 19 e que recebeu uma dívida de 43. Então, a situação financeira do município é muito difícil. Se não houver uma possibilidade real e rápida da Samarco voltar a funcionar, a nossa situação é muito, muito, muito complicada. Então, nós estamos no momento de enxugar a máquina. Estamos fazendo essas tentativas. Então, previsão, o sonho, que seria assim, vamos, não podemos prever isso a curto prazo. Podemos levar a discussão de tentarmos um início em uma escola piloto, de alguma maneira, e aí nós caímos em um outro problema, e eu vou falar como quem estava dentro da escola até janeiro. janeiro. Quando chega alguém da UFOP dizendo assim, nós queremos fazer um trabalho aqui com bolsistas, o coração da gente dói, porque vocês estão no meio do semestre e nós estamos terminando o ano letivo. Então, vocês estão na hora de chegar na escola com a proposta, e nós estamos naquele momento que nós não queremos olhar nem a cara uns dos outros, porque nós estamos encerrando o trabalho. E aí, quando vocês começam o trabalho, a universidade entra em greve. E aí nós ficamos na escola, toda preparada, com os alunos com toda a vontade, e aí para, porque está em greve. Então, essa é uma realidade, e que a gente tem que saber lidar com isso daí. Mas eu acho que essa questão, essa questão da discussão, ela tem que acontecer. Tem que acontecer mais ampla até do que só com a música. Porque o problema é muito maior do que isso tudo. E buscar outras ideias. A gente buscou ideias, mas, por exemplo, o contraturno. São pouquíssimas escolas onde a gente conseguiria ter um espaço no contraturno, porque esse espaço também não existe nas nossas escolas. Nós não temos espaço para praticamente nada. Uma aula de música também não é qualquer espaço, porque a gente vai fazer música. Então, a gente depende de um espaço adequado para isso. Mas são questões que, como foi colocado aqui, elas têm que vir desde o momento do planejamento. Então, se eu começo a pensar isso no meu planejamento, do que eu entendo que o pedagógico daquela escola tem que ter, eu começo a prever possibilidades de buscar soluções para os meus problemas. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Eu queria clarear uma coisa sobre o que a Janaína disse. Além do período difícil financeiramente do país, de Itabiri, Todo Preto, Rodrigo Vasconcelos, Mariana, enfim, é que existe uma legislação que deu a todos os municípios brasileiros o prazo de concurso público até 2016. Então, mesmo que houvesse essa possibilidade de, a partir de hoje, ok, vai ser implantado na prefeitura de... É ouro preto, Janain? É ouro preto, música nas escolas. A Secretaria de Educação não pode contratar ninguém, nenhum profissional. Só através de concurso público ou processo seletivo. Fora isso, é impunidade administrativa. Contrato é impunidade administrativa. A não ser que seja cargo de nomeação. E isso nenhuma prefeitura tem feito ultimamente, porque isso onera. E, quando a Janaína fala de previsão, é uma coisa muito séria. Porque, na rede municipal, assim também acredito, na rede estadual deve ser a mesma coisa, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de tudo. Desde... do... 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 E, quando a gente faz previsão financeira, não significa que o dinheiro está em caixa, não. É uma previsão. Às vezes, ela nem vai acontecer. Então, dentro das prefeituras, embora a arrecadação caia bastante, elas têm feito o possível, o possível e o impossível, para se manterem. Mas o profissional da educação e da saúde, a gente sabe que ele não tem como a gente cortar. Ele precisa vingar ali, porque não tem como caminhar dessa forma, sem a educação, sem a saúde. A segurança, às vezes, capenga, tira daqui, bota dali e pronto. Mas a educação não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. E o profissional estagiário, que eu acredito que deve ser bem parecido com esse trabalho de bolsista, que é mais ou menos parecido, eles são muito bem-quistos, muito bem-vindos nas escolas. Mas, como é um trabalho voluntário, ele não se sente comprometido com o planejamento da escola. E, quando ele não se sente comprometido com o planejamento da escola, ele não toma conhecimento do que vai acontecer, quais são as consequências da falta dele, da ausência dele. Planejar a rotina de uma escola não é fácil. Aliás, planejar a rotina é fácil. Difícil é você mudar a rotina de amanhã, agora, 11 horas da manhã. É muito difícil. Então, por isso, quando um profissional da educação falta, seja por N motivos, justificáveis ou não justificáveis, a gente sente muito, sem apoio, sem chão, costuma um profissional lá da secretaria ter que entrar para a sala de aula por não ter outro professor que substitua. E que não é a mesma coisa. O professor, quando ele entra na sala, está com um aluno, que eu acho que precisa ser respeitado. Quando o aluno sai de casa às seis horas da manhã, às seis e meia da manhã, ele está indo para a escola. E aí ele vai receber ali tudo o que é de escola. Assim também é o professor. Quando ele sai esse horário de casa e vai para a escola, ele veste a camisa da escola. E tem que trabalhar a escola. E, às vezes, a gente fica meio que sem chão quando isso acontece, Nair. Quando a gente depende do estagiário, quando a gente depende do bolsista, porque não tem vínculo empregatício. Então, nós não temos essa... A gente não se sente muito à vontade para chamar e falar, olha, já é a segunda falta essa semana, como é que nós vamos ficar? A gente não sente a vontade para fazer isso, porque a gente não tem esse vínculo empregatício. Então, é necessário uma coisa mais sólida mesmo, uma coisa mais concreta. E não se constrói também do dia para a noite. Como eu disse, eu já vi essa quantidade de empecilhos, mas não estou dizendo isso porque vocês devem desistir, muito pelo contrário, o primeiro passo já foi dado. É agora caminhar mesmo, dentro da medida do possível, e levantar essa bandeira, se vocês querem realmente, levantar essa bandeira, para que outros municípios possam colocar a música na grade municipal, que o Estado também possa comprar essa ideia, estudando, colocando, porque a maioria da UFOP de Ouro Preto quer. Não. Acha. Também não. Tem, como eu disse, é necessário números, e vocês estão dentro dessa possibilidade de pesquisa. Realizem pesquisa, captem esses números, porque, através deles, vocês vão consolidar a necessidade de vocês estarem como profissionais dentro das escolas. Pois não, Raquel? É quando ela fala que a marca nunca melhorou muito, mas a gente não precisa ser registro. Por isso que eu estou dizendo de números. Na escola, nós não precisamos. Pois é. É necessário... O professor é muito observador. Isso, isso. Mas não tem... 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 E também tem... No Plano Nacional de Educação, uma das metas, inclusive, é que 50% das escolas públicas se tornem integrais. Não é, Corriman? Se tornem integrais. E toda... O que é considerado uma escola de tempo integral? Toda escola que oferece atividade regular e complementar somando um tempo de sete horas. Sete horas e meia. Então, que nesse contraturno possa ser ofertado. Aí mais vem esse outro problema. Não tem... A estrutura física não suporta. Então, não está adequado também para isso. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser pensado. Não adianta nada a gente falar vamos colocar, vai ser bom para a garotada, para a juventude, eles vão sair da rua, eles vão permanecer nas escolas. Mas não é bem assim. Se ele mora longe da escola, ele não vai voltar para a escola, no contraturno. Tem que pensar em tudo isso. A escola não tem estrutura. Para trabalhar com instrumento musical é necessário que tenha as paredes... Como é que chama, Raquel? Acústicas. Instrumento musical não é barato, porque instrumento musical não é vendido como instrumento pedagógico, nem como brinquedo. É vendido como instrumento musical. Caro. E tem que ter verba para isso. Tem que ter recurso para isso. As escolas públicas, já foi proibido de ter vendinha, que era um quebra-garro, um socorro. Então, onde vai tirar isso? Tem que pensar em tudo isso. Não basta só querer. Vocês querem... Vou aplaudir a iniciativa de vocês, mas é necessário mobilizar para essas outras questões. Tem que ter investimentos. Tem que ter investimento. Tem que ter recurso. O professor ir só com a sua garganta, com o seu violão, ou com a sua flauta, ou com a sua gaita, não basta. Tem que haver recursos dentro da escola para isso. Eu acho que sim. Concordo que sim. Só queria comentar aqui, eu passo a palavra. Quando você fala de possibilidade de concurso público ou processo seletivo, no caso da prefeitura, o que você vê como possibilidade? Porque eu concordo, quando a Ana Azupo coloca, a gente fazer ações, e eu fui coordenadora desse projeto enorme com bolsistas, é muito difícil. Porque não há mesmo nenhum comprometimento total dos bolsistas e nem da instituição, porque para de pagar as bolsas, a coisa não funciona, ou os meninos trabalham e eles não pagam, que foi isso que aconteceu, ficava cinco meses sem pagar as bolsas. Então, eu acho que essa não é uma boa... Eu já tive essa experiência. Eu fico aqui porque eu entendo, claro, Janaina e Crovem Mário, é claro que a gente sabe de todas as dificuldades, a gente sabe que a lei, de fato, obriga uma coisa que é quase impossível a gente realizar, mas a intenção aqui hoje é exatamente ver possibilidades, ver o que a gente pode, de fato, ou seja, a universidade está se colocando absolutamente disponível para dialogar, para ver possibilidades, para a gente começar um diálogo, que a gente pode estender e ver o que a gente pode fazer em termos de concursos, em termos de melhorar os editais, em termos de, por exemplo, desse processo seletivo, o que é possível ser feito, ou uma ação inicial, piloto, que seja em uma escola, que seja em uma cidade, sabe, Crovem Mário? Mas a gente pensar assim, o que a gente pode pensar, pequeno, para começar, faça uma pesquisa dessa ação, vê que resultados a gente teve, mostra, olha aqui, gente, deu certo, podemos ampliar por mais um pouco, porque eu acho que tudo que começa pequeno é melhor, para você não só ter um controle maior das ações, se tornar a ação execuível e também fazer uma avaliação do processo. Então, a gente faz uma pesquisa, que é necessário ter os dados para mostrar, por meio de pesquisas, mas a gente já começar a pensar pequeno, numa escola que seja, mas para a gente começar. O que vocês pensam disso? Crovem Mário e a Janaína, por favor. A prefeitura, ela trabalha com concurso e processo seletivo. O concurso é uma coisa que acontece esporadicamente, porque é caríssimo fazer um concurso público. A gente não tem ainda pensado, num prazo, para fazer um concurso público. Mas o processo seletivo, ele acontece quase todo ano. Quase todo ano. Então, eu não sei dizer agora até quando vale o processo seletivo para professor de arte. O processo seletivo segue as mesmas regras que o último concurso feito naquela área. Então, para poder fazer o processo seletivo para professor de arte, você precisa ter licenciatura em alguma arte. Todas elas vão ser aceitas. Mas, ao entrar e chegar na escola, você é professor de arte polivalente do sexto ao nono ano. Então, isso é o que acontece. Para que isso mude, a gente tem que mudar a lei que rege o funcionário municipal da educação. Eu tenho que ir lá no Estatuto do funcionário da educação e ver quais são, lá onde está escrito assim, professor com habilitação em arte, quais são as funções desse professor. Lá a gente pode ver se existe a necessidade dessa mudança ou não. Não sei dizer para você aqui de que maneira que isso está escrito lá, mas eu acho que a mudança tem que vir daí, porque, se não tiver previsto na lei maior, não adianta eu tentar mudar no processo seletivo. O Estatuto do Servidor Público, especificamente da educação. O Estatuto do Magistério. Que está no momento de ser revisto, porque, na realidade, ele deveria ter sido revisto há três anos atrás, e foi feito todo o processo de revisão, mas ele foi engavetado pela administração anterior. Então, isso tem que ser retomado agora. Então, seria um momento interessante de fazer isso, porque ele tem que ter mudança de qualquer maneira. Lá tem definido já qual é a função do professor de arte. Então, eu acredito que lá que deva haver essa diferenciação. Ou tenha que deixar claro que esse professor vai ter a função dele de acordo com a habilitação que ele tem. Então, lá, eu penso que ali deve ser modificado. A discussão, isso ainda não tem nenhum movimento nisso. Quem inicia essa discussão é o sindicato, da prefeitura. Então, eu acredito que ele tinha que ser através dos professores de arte da prefeitura. Nós temos hoje... Nós temos hoje... Pela reunião que eu fiz com os professores de arte, eles disseram que existem dois professores de arte que são efetivos da prefeitura. Os outros quatro são contratados. Então, essas pessoas, eu vejo que seriam mais indicadas, porque elas estão lá dentro. Então, elas vão saber nos dizer claramente o que deve ser modificado, quais são os problemas ou quais são os caminhos que elas vislumbram. A partir daí, podem procurar pela Secretaria de Educação para a gente começar a pensar em cima disso. Sim. E você vê qual outra possibilidade? Você vê, assim, no momento, da gente já pensar em alguma ação pedagógica? Aí eu tenho que levar as discussões que eu ouvi aqui para a secretária, para a gente ver se existe alguma outra possibilidade no momento de ser feita, diante da crise toda que nós estamos passando por ela. E você, Corvimara, o que é que... Bom, a minha proposta é que a gente possa fazer o convencimento de, pelo menos, as escolas que têm educação integral, que, na hora que elas forem optarem pelos eixos, dentro das artes, opte pela música, porque ela pode optar por outras. Por que optar pela música? Porque nós temos profissionais aqui. Então, por exemplo, Escola Estadual de Ouro Preto, Polivalente, onde nós estamos aqui, ela tem quatro turmas de educação integral. Dentro do eixo, que são vários eixos, que ela opte pela música, porque nós já temos profissionais próximos aqui. Então, o que a gente pode fazer é o convencimento desses diretores, porque aí você põe no edital de designação. Porque no edital de designação de educação integral, pode fazer isso, pode ter essa observação. Por quê? Porque ele exige um eixo. Então, dentro desse eixo, vai estar lá o edital professor de artes, mas vai ter uma observação formada em música. Por quê? Porque o eixo que vai ser desenvolvido dentro da educação integral vai ser, integral ou integrada, vai ser o eixo música, e não teatro, e não dança. Então, a gente pode fazer o convencimento, não de todas as escolas, porque é difícil convencer todas, nós temos 24 dentro das 31, fazer esse convencimento. Pelo menos, grande parte das de Ouro Preto, por exemplo, que fica até mais fácil a locomoção, por ser poucas aulas também. A pessoa ter a possibilidade de pegar em dois lugares, que é o máximo que o Estado admite, que não é igual a Prefeitura, Janaína, que você pode dar aula em três, quatro escolas, porque o contrato é um contrato só. No Estado, não. Se você pegar duas aulas, contrata de duas aulas. Aí você pode pegar só mais um. Se você pegar mais um de duas aulas, acabou. Você vai ficar com quatro aulas. E, se você desistir, você leva um balão de 60 dias. Então, as regras, elas são muito mais fortes, muito mais rígidas, vamos dizer assim. Estou falando que a Prefeitura não está gente. É porque é realmente diferenciado isso aí. E, além do PPP, a gente agora, a partir deste governo, a partir deste ano, nós temos itinerários pedagógicos também, que é um esqueleto do PPP. Então, ele auxilia muito o PPP, a PPP, a proposta pedagógica. Então, nela também tem o eixo das artes que a gente pode estar movimentando, dentro dos itinerários avaliativos das escolas mais próximas da UFOP, que são Itabirito, municípios de Itabirito, Mariana e Ouro Preto. É inadmissível, gente, municípios como Ouro Preto e Mariana. Ouro Preto tem 12 bandas de música, duas orquestras. Mariana tem acho que 10 ou 12 também bandas de música. Então, assim, Itabirito tem se fala, já foi colocado aqui. Então, a gente tem de fazer esforços para que a gente possa estar aproveitando. É vocês mesmos que estão aqui, que querem ficar aqui, que estão fazendo o curso. Então, essa é a minha proposta de convencimento. A gente vai ter de convencer esses diretores. De repente, a gente marca até a próxima reunião dos diretores para você ir e dar uma palavrinha para eles. Com muito prazer. Com muito prazer. Levar alguém da coordenação do PIBID também para a gente fazer esse convencimento. Porque é pelo convencimento mesmo, pela prática, pelo que a gente tem feito, é que a gente pode possibilitar que isso possa ser empreendido nas nossas escolas. e, no meu ponto de vista, tem de começar com a educação integral. Está bom? Eu quero agradecer as propostas, a participação. Você gostaria de falar? Eu vou passar a palavra para ele e vou sugerir que a gente encerre, porque o horário foi marcado 11 horas e a escola tem que liberar aqui também. Eu sou ativista de arquitetura, também faço parte de serviço, de professor de Atenção, mas é muito difícil organizar tudo, você fala para mim, mas eu não estou aqui não, em São Paulo, e para mim foi muito diferente que a gente chegaram com a unidade e descobrir que não tem assistência de arte durante todo o final de São Paulo. Chegando lá no Valdeiro, e lá não tem assistência de arte e o Itaubana, o que a gente foi muito importante porque é em São Paulo. A arte já é vista, infelizmente, como tudo isso dizia, um monte de ativismo, é porque ele, mas a gente está sempre bem legado em São Paulo. É, isso é muito mais fácil. Mesmo lá, tem o arte em todos os anos, a gente percebe que a gente trabalha muito mais com artes visuais. Muitas vezes nem artes visuais, mas a gente tem um artesanato ou algum produto para mostrar certo de idas culturais, mas não se tornamos, não com seriedade, porque a gente precisa de um presente. E aí eu sei que é fácil, a gente procurava, no mesmo tempo, quase ser a gente do salarial, e aí eu, mesmo a minha dúvida de algumas propostas que eu tenho, mas não sei, a minha habilidade dela. Eu acho que a minha habilidade seria até a possibilidade durante todos os anos, inclusive o início do Médio, eu e o início do Médio, e dentro disso, eu não sei a possibilidade de que Hino e o Médio e o Médio, ele deixa, que eu estou fazendo um dos anos, mas nesse coelhado de outro, a gente vai estar pensando, também não sei se seria ideal, mas como se fosse colocando, a gente, nesse coelhado de outro, talvez a gente que quarta, professora, quando a gente que trabalhar a construção de médico, ou seja, o bolo bom é o bom mês que o nosso filho trabalha com quatro, de tal ano. Eu e aquele, talvez a possibilidade para fazer, que é um papel em baixo, E, por exemplo, o primeiro período, o primeiro trimestre, cada professor com a turma e trocando ao longo do ano, para que cada trimestre seja numa linguagem artística, voltada a uma linguagem artística. Eu sei que o tempo é muito pouco, mas talvez a gente pudesse tentar um planejamento de conseguir verticalizar um pouco mais dentro de cada linguagem artística e não ficar em cima. Eu fico muito abrindo quando eu percebo que, por mais que desde 1996 caísse a polivalência, mas a gente ainda atua com a mentalidade de polivalência. Eu fico muito assustada quando eu pego, por mais que seja um bom vídeo, ainda que ele também valoriza um pouco mais artístico no ar. Mas, por mais que eu fico meio assustada quando eu pego, acho que é, se eu pego CDT, eu vejo o que precisa ser de música, o que precisa ser de artístico no ar, não me fico preparado, mas sempre tem o PBC, não me fico. PBC é componente, básico, funcional, que é outra coisa, eu acho muito importante me convidar, eu até levar, por exemplo, com o pai dos alunos, colocar aqui, quem sabe, eu não poderia ajudar a termos, né? Com quem a gente está falando, com quem a gente quer falar, para quando a gente falar é de TV, como a gente fala essas coisas, para a gente também chamar a comunidade para a escola e colocar, considerar, de uma forma que eu não entendo o que a gente está falando, né? TVP, direto público pela voz, que eu fico precisando por mim mesmo, porque eu fico precisando por mim mesmo, porque eu fico precisando, porque eu fico precisando de as pessoas vivas, mas não são comuns, né? E eu fico precisando, talvez, nessa possibilidade, um projeto louco, um quadro de especialistas, né? Talvez a gente já soubeu, quase, não ficava, não ficava, não ficava, não, a gente queria atender, por diante, cada uma das pessoas, não sei da minha habilidade, não sei se é o ideal, mas é uma das pessoas que eu tenho feito. E, principalmente, começar desde a chegar com a criminalidade da polivalência, porque ela é prejudicial e é o que nós vamos delegando sempre a esse segundo lugar, porque quando a gente coloca quatro disciplinas diferentes, quatro linguagens, cada uma é uma disciplina, né? E a gente coloca todos dentro do mesmo guarda-chuva, a gente está dizendo que esse guarda-chuva, ele tem uma hora, por exemplo, se eu tivesse uma linguagem aqui, sei lá, de uma portuguesa. A gente está aqui acima do dia, na forma de fazer. E é isso. Agradeço a participação. Gente, eu quero, eu vou encerrar, que a gente está no horário, e gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo, gostei muito, né? A participação da Clove Mara, a participação da Nazupa, a participação da Janaína, foi uma discussão, a participação da Raquel, a colaboração de todos os bolsistas, a colaboração da Escola Polivalente, que nos recebeu, que nos acolheu, a colaboração de professores aqui presentes, ex-alunos, alunos. Então, eu acho que foi professores, alunas aqui também, da escola. Então, assim, foi um público diverso, muito importante a participação de todos vocês aqui. E eu acho que a gente pode começar a pensar, começar a discutir essa questão juntos, que é importante. Eu acho que a gente poderia retomar essas discussões mais para frente. e tentar fazer uma discussão mais ampliada com o Estado, com a Prefeitura. Eu me coloco à disposição para a gente discutir. Agradeço muito a experiência que vocês trouxeram lá de Itabirito, que eu acho que nos ilumina para pensar em possibilidades. A pesquisa vai, com certeza, acontecer em 2018, já foi aprovada no CEP. Então, eu estou, assim, animadíssima para começar a pesquisa lá em Itabirito. E eu quero agradecer a todos, viu? E dizer que esse, com certeza, é um primeiro de muitos que virão. Viu? Obrigada. Aplausos 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 E aí 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 E aí